Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje nós vamos ler uma palavra de Deus e ela está em Salmos no capítulo 67 e no verso 1. Acompanhe essa leitura comigo. Deus, tem misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te, ó Deus, os povos. Louvem-te, os povos todos. Alegrem-se e rebosigem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás nações sobre a terra. Louvem-te, louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te, os povos todos. Então a terra dará o seu fruto e Deus, nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e toda a extremidade da terra o temerão. O salmista Davi, aqui ele falando sobre esse salmo, aonde ele pede Deus, para que Deus dê a ele um esplendor da glória dele. Ele disse, ó, tem misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Uma coisa bacana é quando nós entramos dentro de algum recinto e alguém olha para nós e essa pessoa diz, eu vejo algo diferente em você. Você me transmite uma paz. Eu vejo uma serenidade em você. Bacana, quando nós entramos em determinados locais e as pessoas nos identificam como cristões. E as pessoas nos identificam como homens e mulheres de Deus. Isso é muito importante na vida cristã. Isso é muito importante para você que serve a Deus ou diz servir a Deus. Porque quando nós entramos em determinados locais e que não somos identificados como cristão, é porque, meu amigo, nós estamos vivendo à beira do perigo. Então, o salmista Davi, ele pede a Deus o resplendor de Deus na sua presença, no seu rosto. Para que quando ele chegasse em determinados lugares, as pessoas o identificassem como um servo de Deus. Se nós entramos em qualquer local e as pessoas olham para nós e não nos identificam como diferente entre elas, tem algo de errado em você, meu irmão. Tem algo de errado na sua vida. Se ninguém consegue distinguir você dos demais, se ninguém consegue dizer para você, olha, eu vejo algo diferente em você. Se ninguém consegue dizer para você, olha, você tem uma luz especial, eu consigo confiar na sua pessoa por algum motivo, eu não sei, mas eu consigo confiar em você. Se você não consegue ouvir essas palavras de pessoas que te cercam, há algo de errado em você, crente. Há algo de errado em você. Você ainda não parou para pensar nisso? O servo de Deus, a Bíblia diz, mais uma vez verás a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu tenho vídeo aqui no meu canal que fala sobre isso, mas eu vou repetir para você mais uma vez. Nós temos que fazer a diferença, precisamos mostrar a luz de Deus em nós. Se você entra numa roda de amigos e ninguém consegue distinguir você deles, há algo de errado em você, meu querido. Desculpa-me eu te dizer isto, você está igual às trevas, você está igual a todos. Se você entra dentro da escuridão e você não é aquela luz no fim do túnel, é porque você faz parte da escuridão. O salmista lhe diz, para que se conheça na terra o teu caminho em todas as nações, a tua salvação, é preciso que haja manifestação da tua glória em mim. É preciso que haja manifestação do teu poder, da tua existência, do teu Espírito Santo em mim. Porque uma pessoa que serve a Deus, que anda nos preceitos, nos mandamentos de Deus, meu querido, aonde ela chegar, será notada a presença dela. Em qualquer recinto, em qualquer lugar que essa pessoa entrar, ela será notória. Porque Deus está com ela. Porque o Espírito Santo está no rosto dessa pessoa. Agora, quando essa pessoa, ela entra e ninguém nota a diferença dela, é porque ela é igual a todas. Isso no mundo espiritual. E quando você é igual a todos, ninguém nota a sua diferença, há algo de errado na sua vida. Pode tratar-se. Pode dar um jeito de buscar. Pode olhar para o céu, rasgar as suas vestes espirituais. Pode clamar, porque tem algo errado. Você precisa chamar a atenção aonde você chega. Há muita gente que quer chamar a atenção com tatuagens. Há muitas pessoas que querem chamar a atenção com a roupa que se veste. Há muita gente que querem chamar a atenção com a cor do cabelo que pinta. Meu amigo, você precisa chamar a atenção com a luz que você vai resplandecer do seu rosto quando você entrar naquele ambiente. É esta diferença que você precisa mostrar ao mundo, meu irmão. É esta diferença que o mundo quer ver de você. O apóstolo Paulo disse, o mundo espera com ardente manifestação, a manifestação dos filhos de Deus. O mundo espera com ardente expectação, a manifestação dos filhos de Deus. O mundo espera a sua. Ele espera ver Deus em você. Ele espera ver a luz brilhar no teu rosto, meu amigo e minha amiga. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você.